Machado é pra Ribeirão, a esperança, a solução. Olá minha gente, eu quero ser sim prefeito de Ribeirão Preto. Mas não apenas para ser mais um, para ser um simples gerente de cidades. Eu quero ser prefeito para defender um modelo, um projeto de cidade desenvolvida, de cidade sustentável, de cidade bonita, de cidade segura e sobretudo de cidade justa. Eu quero ser prefeito para provar que é possível governar para todos e todas, sobretudo para os mais vulneráveis. Quero sim provar que é possível colocar todos e todas no orçamento do município. Como promotor de justiça, me acostumei a defender direitos, a defender a dignidade das pessoas, a defender a democracia, a defender a justiça. Eu quero defender esse projeto em Ribeirão Preto para todos os ribeirão pretanos. Porque você sabe, na hora H, quem cuida de você é mesmo o PT. Treze!